Você tem aí um belo escritório? Então com certeza merece uma cadeira presidente à altura. Por isso que eu estou aqui na Trimóveis e o Vinícius vai mostrar para vocês dois modelos de cadeira presidente da Cavalete. Não é isso, Vinícius? Isso mesmo, Luciana. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá. Linha Prime da Cavalete. Esse é o modelo 20-301, revestido em couro natural, proporcionando uma maior durabilidade e conforto para o usuário, braço cromado, base cromada e mecanismo relax. Agora você tem um outro modelo também da Cavalete. Ela também é em couro, Vinícius? Também em couro natural, braço e base em alumínio, cadeiras Cavalete com 6 anos de garantia, Lu. Olha só, garantia importante. E essa cadeira tem um mecanismo que a gente chama de síncron excêntrico, que para em até 4 posições, proporcionando maior conforto ao usuário. Ou seja, top de linha, muito conforto. E Vinícius, eu posso dividir? Em até 10 vezes, Luciana. Até 10 vezes. É muito mais negócio para você aqui na Trimóveis. Qual é o endereço, Vi? Avenida Badibacite, número 3990. E o número da loja? 3222-1920. É isso aí. Vem para Trimóveis mais perto, mais negócio para você. Vem para cá.